Começou a temporada reprodutiva da tartaruga marinha no litoral do Piauí. Até o meio do ano, as mamães tartarugas saem do mar para deixar seus ovos na praia, de onde quase dois meses depois vão sair lindos filhotinhos. Por isso, é preciso ter cuidado ao andar de carro, moto ou quadriciclo na praia. O pneu do seu veículo pode compactar a areia e dificultar a saída das tartaruguinhas do ninho rumo ao mar. Uma campanha do projeto Tartarugas do Delta. Tartarugas do Delta.